Conseguiu aí a cestinha da competição, mas escapou o título, né Vitor? Escapou, o CDB é um time muito forte, né? A gente sabia que ia ser um jogo bom, mas não deu a vitória e não veio hoje, pelo menos. Mas foi bem bom o jogo. O que faltou pra sua equipe, na sua opinião? Acho que faltou mais dedicação, né? Faltou a gente treinar um pouco mais. A gente ficou um mês e pouco sem jogar, né? Porque a última final foi quase dois meses atrás e a gente ficou sem ritmo de jogo. Mas a equipe da CDB tá de parabéns, jogaram muito. Você achou desse formato, é o novo basquete do Batu Grosso do Sul, uma nova liga, primeiro campeonato. O que ficou com a sua avaliação? Foi bem bom, né? Porque fazia anos não tinha um campeonato adulto. Isso aí é bom, faz a gente querer voltar a jogar basquete de novo, né? Pelo primeiro campeonato desse ano, o primeiro basquete adulto tá bem bom o campeonato. Foi bem bom. Nada. Obrigado. 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 Obrigado.